Bom, ainda no tema dos regimes próprios, eu trago uma notícia do Paraná. Deixa eu abrir aqui. A resolução, a APPREV, a Associação Paranense das Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municípios do Paraná. Então, eles tiveram que suspender o congresso que se iniciaria na próxima semana. Antes de explicar um pouco mais, eu vou agradecer a você que está inscrito no nosso canal. Pedir a você que está inscrito que ative o sininho para sempre ser informado sobre as notícias e informações que trazemos. Convidar você que não está inscrito a se inscrever. Convidar você que não está inscrito, além de se inscrever também, ativar o sininho. E a todas as pessoas que veem este vídeo, que curtam e compartilhem, porque fortalece o nosso projeto. Nós temos crescido bastante nas últimas semanas, mas esse crescimento permite que a gente possa dar novos saltos de qualidade. Então, a tua curtida, o teu compartilhamento e a tua inscrição ajudam o nosso projeto. Bom, deixa eu ler para vocês aqui a resolução da AP-PREV. Resolução número 02 de 2021, Curitiba, 26 de fevereiro de 2021. Considerando a edição do Decreto Estadual número 6983 de 2021, que determinou a suspensão dos serviços não essenciais, de 27 de 2 de 2021 até 8 de março de 2021. Considerando outro decreto municipal, ele também considera que a obrigação da AP-PREV, o zelo com a saúde de seus associados, colaboradores, patrocinadores e convidados. Considerando também o enfrentamento da COVID é uma obrigação de todos, que o enfrentamento da COVID é uma obrigação de todos, torna público o adiamento do 18º Congresso Previdenciário da AP-PREV para o mês de maio de 2021, em data a definir. Desde que tenha liberação das autoridades competentes para a realização do evento, as inscrições efetuadas e hospedagens ficam mantidas, tá bom? E fique estipulado no e-mail appprev.com.br para consultas e informações. Eu vou repetir esse e-mail, tá? Na verdade, eu vou dar primeiro os esclarecimentos. Primeiro, eu vou me solidarizar com o máximo. Estava organizando um congresso, ainda está, né? Estava, mas estava num trabalho brilhante, primoroso, em relação ao congresso. Mas, infelizmente, esse recrudescimento da COVID e até a demora das vacinas estão criando uma situação muito adversa para todos nós. E eu quero me solidarizar, porque eu sei que Márcio está fazendo um esforço para dar o seu melhor e é muito ruim quando a pessoa faz um esforço para dar o seu melhor e as condições adversas e condições que são impossíveis de transpor impedem a realização em Márcio. Márcio, tenha certeza que, quando for realizado em maio, vai ser um sucesso ainda maior do que quando foi aqui. Tomara que seja em maio, não é? E, se não for, mas quando for, certamente, o sucesso vai ser como um grande rio que fica represado, mas que, quando vai, quando ele é liberado, quando são abertas as portas, ele vai com toda a força e com todo o brilho. Então, aqui a minha solidariedade ao presidente da APPREV, aos filiados da APPREV, às pessoas que estavam inscritas para participar da APPREV, patrocinadores, aos colaboradores da APPREV e ao povo do Paraná e ao povo brasileiro por esse momento tão sofrido. Como ele observou, como a resolução observa, quem se inscreveu, eu sou uma dessas pessoas, a inscrição fica mantida, quem também fez a reserva, a reserva fica mantida, mas aí ele dá um e-mail para qualquer dúvida, esclarecimentos e consultas. E agora eu vou repetir o e-mail, tá bom? APPREV, me permite só letrar em nordestinês, A-P-E, P-R-E-V, APPREV. arroba, repete, o APPREV, ponto com, ponto BR. Então, acho que eu vou colocar também aqui no link desse vídeo, esse e-mail, porque aí também é uma forma de dar o apoio aos companheiros desse momento tão adverso. Um abraço grande e até o próximo vídeo. E aí